Bora começar a semana de olho no Bitcoin, que fez um repique aqui agora. A gente vai dar uma olhada no curto prazo, o que a gente pode esperar. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin. Mas antes de mais nada, não se esqueça, se você está acompanhando o canal há mais tempo e gosta dos conteúdos, deixe aquele like para eu apoiar. Isso aqui é muito importante mesmo. Se você chegou pela primeira vez, eu te convido a se inscrever e também participar da comunidade no Telegram. Vou deixar o link aqui, os links aqui abaixo, na comunidade também do canal de alertas. Inclusive, eu postei aqui agora, pouco no canal de alertas, a oportunidade aqui da Crosswise, que é um projeto que vai lançar daqui a dois dias. E quem está participando aqui do canal de alertas e também do grupo aqui do Telegram, vai ter prioridade para poder entrar aqui nesse lançamento, pessoal. Então eu deixei aqui o link do formulário, junto com todas as informações no grupo Telegram. Eu aconselho vocês a darem uma olhadinha ali. Eu vou fazer um vídeo aqui sobre a Crosswise, que é esse projeto aqui, lançando em um dia aqui, 17 horas. Então, quem quiser conhecer mais, pode entrar aqui no site e já dar uma olhadinha. É um projeto interessante. Eu conheço o CEO do projeto. Eles estão construindo o projeto há mais de 10 meses. Não é fork de corretora. Bem interessante mesmo. Então, eu vou comentar aqui o que eu acho do projeto, enfim, tá? Vou fazer o videozinho logo mais tarde para vocês aí. Mas vocês podem participar aqui e se inscrever no Whitelist. E quem estiver participando do grupo Telegram vai ter prioridade aqui no Whitelist, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui agora no Bitcoin, o que a gente pode esperar aqui agora, tá, pessoal? Então, primeira coisa, pessoal. Vou fazer uma análise mais simples aqui hoje para vocês, tá? Não tem muito o que inventar, não. Então, o que eu estou de olho aqui agora? A gente teve toda essa subida para o Bitcoin, tá? Essa é a primeira questão, pessoal, tá? Então, toda subida para o Bitcoin, eu já comentei para vocês a região de Fibonacci, tá? Então, para mim, o mais natural, pessoal, é a gente corrigir para essa região de Fibonacci. Pelo menos aqui é a região de 382, tá? Esse aqui seria o cenário mais provável, pessoal, tá? Porque sempre que a gente tem uma correção desse nível aqui, tá? A tendência é a gente corrigir pelo menos 382, tá bom? Então, como a gente pode ver aqui, por exemplo, essa primeira subida que o Bitcoin fez aqui, ó. A primeira pernadinha aqui, ó. Vamos olhar. Então, aqui, por exemplo, pessoal. Aqui a gente corrigiu para qual região? Aqui foi 382, ó, tá? Aqui também, depois de novo, ó. Vamos puxar aqui o Fibonacci também dessa região aqui. A gente acabou desse fundo aqui, topo. A gente corrigiu aqui também 382, tá, pessoal? Então, pessoal, aqui agora... E se a gente olhar, inclusive, essas outras pernadas aqui também, ó. A gente corrigiu aqui na região de 50%, se eu não me engano, tá? Aqui, por exemplo, foi 50% de correção. Ó, 50%. Aqui também, desse fundo aqui, topo. 50%, depois que foi 618, se eu não me engano, essa correção aqui, ó. 618. Tá? Então, pessoal, eu acho, na minha opinião aqui, sinceramente, na minha opinião, da situação que a gente pode ver aqui com o preço esticado, eu acho bem pouco provável o Bitcoin simplesmente aqui agora, ó, fazer isso aqui, tá? Vamos olhar aqui agora. Fazer isso aqui, ó. De começar a subir aqui, ter uma correção pequena, né? E já fazer isso aqui, sabe? Eu acho bem pouco provável, na minha opinião, tá? Eu acho mais arriscado acreditar nisso comprando aqui nessa região, tá bom? Obviamente, se você distribuiu, né? Se você distribuiu aqui em regiões mais acima, pode ser interessante aqui, né? Começar a pensar e acumular. Porque a gente tem correção aqui, né? Regiões de 9%, 10%, tá, pessoal? Mas o que eu tô de olho aqui agora pro curto prazo, tá? Olhando aqui o gráfico diário ainda. A gente pode até puxar pro gráfico de 4 horas, fica mais fácil de ver, tá? Eu acho que vou analisar mais em 4 horas, mas tem que pensar que essas duas, essa pernada aqui é uma pernada única, tá? Então, o que eu tô de olho aqui agora, pessoal? Quem conhece meu canal aí, minhas análises, sabe que eu tô sempre de olho em regiões de Fibonacci de novo, tá? Então, topo, aqui esse topo até o fundo, ó. A gente pode ver aqui o Bitcoin, ele chegou aqui agora, ó. Tentou romper a região de 50% de Fibonacci aqui, tá? Retração. Então, aqui tendo resistência, tá, pessoal? Então, pra mim aqui, ó. Essas regiões aqui, até a região de 64 mil dólares, tá? Até eu vou puxar aqui o CPR mensal também pra ver se não tá próximo aqui. Tá bem próximo, né? Bom, ó, pessoal. Pra mim aqui, ó. A partir daqui, ó. O Bitcoin pegando essa região de 618, tá? Que pode ser mais provável que ele faça, buscar essa região aqui. Mas se ele bem que ele pode ter resistência já aqui nesse nível aqui. Quem quiser arriscar mais, ó. O que eu quero dizer com isso, pessoal, tá? A partir daqui, ó. 618, 64 mil dólares. Até aqui essa região aqui dos 64 mil e 600, que daí já ficaria um stop muito longo, tá? Mas se... Caso o Bitcoin for buscar essa região de 618, o stop tem que ficar atrás dessa região aqui, tá? Atrás aqui dos 64 mil e 650 dólares. Então, pra mim, pessoal, essa aqui são regiões aqui, ó. Aqui, ó. Vou botar a desenho retângulo aqui também pra gente ficar um pouco mais claro. Essa região aqui, ó. É região de short, tá, pessoal? Aqui, ó. Essa regiãozinha aqui é a região de short pra mim, tá? Claro, na minha opinião, tá bom? Obviamente, o Bitcoin poderia corrigir. A partir daqui, poderia, tá? Mas isso aqui, pra mim, é a região de short. E onde ficaria os top? Aqui, acima dessa região aqui dos 64 mil e 600 dólares, tá? Então, pra mim, quanto mais próximo a gente ficar aqui dessa região, maior vai estar o risco de retorno pra mim aqui de fazer um short, tá bom? Então, isso que eu tô de olho aqui agora. Então, a gente poderia buscar essa região aqui e fazer um fundo mais abaixo pro Bitcoin, né, pessoal? Então, seria isso aqui, ó, tá? Então, buscou a região de 68, essa região aqui, né? E a gente fazer um fundo mais abaixo, tá? Então, esse aqui é o cenário, digamos assim, mais provável, tá? Mas também tem um suporte aqui também, pessoal. Nessa região aqui, ó. A região de 58 mil e 700, a gente tem um suporte da região aqui, essa região aqui do CPR, que é o R2 do CPR mensal, tá? Então, tem o R2 aqui. A gente tem o R3 aqui nessa região que o Bitcoin, ele rompeu, né? Mas não conseguiu ter um suporte, fazer um suporte acima, tá bom? Então, pessoal, vamos limpar aqui agora um pouquinho esse... Vou até deixar o VPVR aqui, que pode ajudar a gente. Limpar aqui o CPR. Então, pessoal, isso que eu quero dizer aqui agora, tá? O que eu faria aqui agora? Então, um short a partir dessa região aqui. Parcial aqui, pessoal. Pode ser aqui, ó, nessa região aqui, 62 mil dólares, tá? Porque a gente tem suportes do VPVR nessa região. Eu faria parcial aqui. Se o Bitcoin começar a buscar essa região e cair pra cá, a gente conseguir fazer a parcial, a gente não perde mais a operação, tá? Então, a parcial, basicamente, o que é a ideia? A gente conseguir cobrir o nosso top loss, né? Com o ganho que a gente vai ter na operação, cobrir o stop loss caso o Bitcoin for contra a nossa posição aqui, tá? Então, essa região é a região de short, tá, pessoal? Quem quiser entrar aqui pode entrar, mas aqui pra mim já vai ser mais arriscado, tá bom? Não tá um risco retorno tão bom, assim, que a gente poderia buscar a região aqui do 64 mil dólares, tá? E daí, pessoal, onde eu ficaria de olho pra poder aqui os alvos, né? Primeiro alvo parcial aqui nessa região de 62 mil dólares, acabei de comentar pra vocês. Tá? Parcial é só pra cobrir os top loss mesmo, tá? Então, no caso, você pode fazer... Se você estiver entrando aqui no... Por exemplo... Eu... O que que eu tô de olho aqui, ó, pessoal? Então, vou mostrar pra vocês o que eu tô de olho aqui, ó. Essa é a atração aqui toda, tá? Vamos olhar aqui de novo. Marca essa região aqui, ó. Eu já botei o retângulo pra vocês ali, certo? Então, aqui, ó. Tô de olho nessa região de Fibonacci, tá? 3,82 pelo menos, tá? Então, essa aqui é a região que eu tô de olho, ó. 3,82. Tá aqui na região dos 57 mil dólares, tá? Então, essa é a região aqui de short. Então, se a gente entrar aqui num short nessa região aqui, ó. A gente poderia botar um short aqui. Vamos dar uma olhadinha como é que fica. Aqui, ó. Tá? Então, entra num short mais ou menos nessa região mais ou menos aqui, ó. A gente poderia fazer entrar um short aqui, botar o nosso stop aqui em cima dessa região mais ou menos, tá? Vou posicionar um pouquinho mais fácil pra gente ver. E daí a gente faria um short até essa região aqui, pessoal. Isso aqui, ó. É uma operação de 1 pra 5, tá? Então, aqui tá uma operação de 1 pra 5, pessoal. De risco retorno aqui, tá? Então, a gente tem o risco retorno de 1 pra 5. Então, quer dizer o quê? Você pode perder aqui mil dólares, né? Mas você pode ganhar 5 mil dólares aqui se você entrar com uma mão, por exemplo, né? Que pode te permitir um ganho de 5 mil dólares aqui, né? Você arrisca mil dólares pra ganhar 5 mil, tá? Isso que eu quero dizer pra vocês, tá? Então, essa aqui pode ser uma oportunidade interessante de short nessas regiões aqui, tá, pessoal? Então, isso que eu tô de olho aqui agora pro Bitcoin. É o cenário, na minha opinião, mais, assim, provável, tá, pessoal? Eu tô de olho aqui acompanhando mais a história do Bitcoin pelos gráficos que eu vejo aí, tá? Eu, pra mim, seria o mais provável mesmo. E também, quero mostrar pra vocês também que agora a gente teve aqui no TRD, a gente pode ver aqui, ó. A gente teve bastante liquidação de shorts também nessa região, tá? Esse pump que o Bitcoin fez aqui, a gente teve bastante liquidação de short. Pra mim, isso aqui vai começar, né? O Bitcoin pegando liquidez nessa região, nessa subida. Pra mim, ele vai começar a pensar, a variar aqui de pegar liquidez em regiões mais abaixo, tá bom? Porque a gente também tem aqui, ó, o nosso long-short ratio tá indo a alto, né? Elevado na região de 2.04 aqui, tá? Bastante elevado o long-short ratio. O Open Interest, eu vou comentar pra vocês também, pessoal. O Open Interest continua subindo aqui, tá? Pra mim, tem que ter... Podia ter mais liquidação do Bitcoin pra fechar esses contratos aqui, tá? Então, a gente teve aqui, por exemplo, nessas quedas do Bitcoin teve aqui. A gente teve bem mais, né, fechamento de contratos aqui. Pra mim, tem muita coisa aberta ainda, tá? Mas essa região aqui, ó, é uma região que a gente pode ter um suporte bom. Tem muito contato que foi aberto nessa região aqui também, tá? Então, aqui pode ser um suporte interessante que estaria aqui... Deixa eu dar uma olhadinha aqui no gráfico. Essa região aqui que o Bitcoin... Essa aqui, ó, tá? Essa região aqui, pessoal, a região... Até aqui, mais ou menos. Essa região aqui dos 58.800. Pode ser um suporte bom aqui em termos, né... Porque a gente viu muito contato sendo aberto nessa região aqui, tá? Mas eu tô de olho, como eu falei pra vocês, mais provável a gente ter suporte na região de 57.000 dólares, tá bom? Que é o que eu acredito mais pro Bitcoin aqui agora, né? Vamos voltar aqui pro gráfico. Mas também é importante ficar de olho, pessoal, nessa média aqui, ó, no diário, tá? As médias no diário é importante também ficar de olho. Eu ficaria de olho aqui, ó, a média de 21 dias... 21 dias aqui, tá? 21 dias exponencial, que tá aqui na região dos 58.500 dólares aqui nesse momento, tá bom? Mas a média mais importante, que também tem um suporte mais forte pro Bitcoin, é a região aqui dos 53.000, tá, pessoal? Mas, enfim, eu tô de olho aqui em regiões de Fibonacci, comentei pra vocês. Pra mim é o mais provável, tá? Comentei pra vocês no começo do vídeo porque a história do Bitcoin mostra que a gente poderia buscar essas regiões aqui, pessoal. Acho bem difícil da gente não buscar pelo menos a região de 32.000, tá? É o que eu mais acredito aqui agora, tá bom? Ainda mais com o Long Short Ratio aí alto, enfim... Então, eu acho difícil o Bitcoin simplesmente começar a subir aqui, né? Sem buscar pelo menos essa região. Então, essa é a minha estratégia aqui agora pro curto prazo, pessoal. Vamos ver se vai dar certo aqui agora, tá? É isso que eu tô de olho aqui agora pro Bitcoin, tá bom? Vamos olhar aqui, então, o gráfico também nos 15 minutos. É interessante olhar também o que tá acontecendo nos 15 minutos aqui, né? O pessoal também pede sobre isso também. Analisar mais detalhe aqui do que tá acontecendo nos 15 minutos. Então, é o seguinte, pessoal. Então, tá aqui. Acho que meu gráfico até acabou... Até meus desenhos aqui acabaram saindo, tá? Mas a gente tinha aqui, ó, pra mim... A gente tem informado aqui numa hora, na verdade. Então, eu vou botar aqui de uma hora pra ficar mais claro, ó. A gente tinha informado aqui... Começou a formar aqui, pessoal, um padrão aqui, né? De essa... Esse padrão aqui que é um padrão interessante de reversão aqui também de tendência, tá? De... Ó, esse aqui é um padrão, um conezinho, tá? Que isso aqui pra gente mostra também o potencial do Bitcoin, né? Buscar... Acabar... Acabar essa tendência aqui de baixa, tá bom? Esse aqui é um padrão de reversão de tendência, tá bom? Então, isso que eu tô de olho aqui agora, né? Então, pra mim, essa região aqui pode ser uma região interessante de resistência, pessoal, Pra short, tá? Mas eu acho que um risco retorno... Seria mais interessante olhar regiões mais acima, tá? Daí tentar fazer um short ali. Lembrando que short é arriscado, a gente tá na tendência de alta aqui, né, pessoal? Mas, pra mim, a gente tem aqui um potencial de risco retorno aqui Bem interessante no curto prazo, tá bom? Então, pessoal, é isso aí do Bitcoin. Vamos comentar aqui sobre o Ethereum rapidamente, tá? Porque o Ethereum tá aqui numa... Acima desse pivô de alta que ele fez aqui agora, tá bom? Então, a gente tá aqui no Ethereum. A gente acabou fazendo esse pivô de alta. Comentei pra vocês no último vídeo. A gente fez aqui o pivôzinho de alta. E, ó... Agora o Ethereum, então, ele teve um suporte nessa região aqui, ó. No pivô, tá? Então, interessante. Mas se o Bitcoin corrigir, pessoal, pra mim, não vai ter muita escapatória pro Ethereum, não, tá? A gente vai acabar fazendo fake-out aqui pro Ethereum. E eu ficaria de olho aqui em regiões de Fibonacci de novo. Que, pra mim, a melhor região aqui de compra seria essa região de 50% aqui, mais ou menos, ó. Vou puxar aqui até o fundo que o Ethereum fez, de fato, aqui. Ó, essa região de... Essa região aqui de 50% seria uma região interessante, tá bom? Seria bem... Aqui, 322 seria nessa região aqui dos 37... 3.700 dólares aqui, mais ou menos. E essa região aqui de 50%, 3.500 dólares aqui pro Ethereum, tá? Então, essa região aqui do VPDR também, que seria um suporte interessante. A gente tem dois topos, inclusive, aqui nessa região, tá? Ficaria de olho até um pouquinho mais acima aqui na região dos 3.600, certo? Então, pro Ethereum, basicamente, isso aí, pessoal. Vamos olhar a dominância também, que até acabei não colocando aqui a dominância. Vamos analisar a dominância rapidamente aqui. Então, a dominância acabou aqui tendo uma correção da dominância, né? Mas, pra mim, isso aqui eu considero saudável, né, pessoal? Daqui a pouco o Bitcoin pode começar, né, a ter um... A fazer aqui um bounce, aqui um repique da dominância, tá? Minha combinação pra vocês, e o que eu falei no último vídeo também, é aproveitar essas oportunidades aqui pra botar, né, mais lucro que vocês tiverem aí nas altcoins e botar em Bitcoin, pessoal, tá? Porque em breve, aí, na minha opinião, a gente poder romper o topo histórico. No próximo rompimento, pessoal, com certeza, as altcoins vão ficar muito pra trás em relação ao Bitcoin, tá bom? Então, pessoal, basicamente o que eu tenho pra vocês aí no vídeo de hoje é isso, tá? Se eu queria fazer um update rápido aqui do Bitcoin, o que eu tô de olho aqui agora, tá? Pra mim, eu tô de olho mais, sinceramente, aqui no curto prazo, mais pra short, tá? É o que eu tô de olho nessas regiões que eu comentei pra vocês aqui agora. Comentem aí abaixo o que vocês acham, se faz sentido. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like pra apoiar se vocês estão curtindo. Se inscreva no canal se você não tá inscrito ainda. E a gente se vê, então, amanhã aí pra mais uma análise do Bitcoin. E aí E aí E aí